Hoje estou aqui, não muito obrigado, hoje estou aqui, e agora estou jogando mais toque hank. Agora não, calma aí. Está travando muito. Faz cocô, 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 quer comida? O que é isso, gente? Acorda! Vamos limpar banhinho. Ele está com jovem. O que é isso? Eu, hein? E aí Eu, 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 eu Ah não, de novo. E agora? Que isso? Que isso? Ah não, vou colocar mais uma comidinha de macarrão fritinho. Vou lá na zona rural. Olha só, tem um brilhante elefante. Ué. Um macaco gostosinho, como é bom, como é bom. Que rapaz. Olha só, esse é o mais brilhante do Brasil. Uau. Um chimpanzé. Eu, eu, eu. Ai meu Deus do céu, vou colocar a bananinha. Que bananinha? Não quer banhão? Nãei. Olha só, que delícia. Não sei o que que eu vou levar a zero. Meu céu. Ah não vai passar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto